E aí galera, suave, tudo suave mesmo, eu só queria falar pra vocês, eu tô pedindo uma coisa aqui, perguntar pra vocês quanto que é 2, 2, 2, 2, 2, é 4, 4, 4, 4 acertou, tá 4, 4, 4, então aplausos pra mim, aplausos. Obrigada, 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 meus aplausos, passou assim, ó, porque eu sou muito legal, sabe? Mas peraí, como é que eu tô gravando esse vídeo deitado? Bom, galera, aqui no final do vídeo eu só peço pra vocês os likes e se inscrevam no canal, beleza? Que é muito importante pra mim se você gostou do vídeo, e então, né, só esse vídeo que eu queria trazer pra vocês hoje, eu fiquei de tadinho o vídeo, beleza? Então, um beijo no coração de vocês e tchau, valeu! E aí